No final do vídeo passado, a gente viu que o Akuma acabou com o torneio matando o Bison e cada um pegou o seu caminho da roça. Um tempo depois, lutadores de todas as partes do mundo começaram a sumir. E isso chamou a atenção de várias agências de segurança, como a CIA, a Interpol, a Delta Red e as forças especiais americanas. Não demora muito e a Chun-Li junta as forças com o Gael para trabalharem juntos nessa investigação. A Delta Red recebe a informação de que tem uma área suspeita na Amazônia e manda a Kemi liderando uma equipe para lá. Chegando na área suspeita, eles encontram cadáveres humanos e mandam para o laboratório da Delta Red. O Gael, a Chun-Li e a Delta Red recebem uma informação sobre a possível localização de um laboratório suspeito e vão para lá investigar. Num avião a caminho de lá, a Kemi recebe uma ligação de um cientista do laboratório da Delta Red, dizendo que viu uma parada muito estranha acontecendo com as células dos corpos que ela enviou para lá e identificou que alguém fez um experimento neles. Uma jornalista chamada Maya encontra o Ken na empresa do grupo Masters e faz umas perguntas. Mas a secretária dele interrompe dizendo que as entrevistas tem que ter hora marcada e o Ken dá uma esnobada nela. Então ela tira uma onda perguntando se ele acha que o Ryu também negaria uma entrevista sem hora marcada e vaza. Não contente com isso, a Maya fica na cola da Elisa, encontra ela no mercado, chega na maciota, faz amizade e chama para tomar um cafezinho. A Elisa chega em casa e coloca uma boneca na sala, dizendo que é um presente que ganhou de uma amiga. Mas o que ela não sabe é que essa boneca, na verdade, é uma escuta e a partir de agora, a Maya consegue ouvir tudo o que se passa na casa do Ken. Junto com a Chun-Li, o Gael encontra o laboratório suspeito e entram na maciota. Ele vê um lutador americano que tinha desaparecido numa redoma de vidro, invade a sala e derruba o cientista com o Sonic Boom. Enquanto a Chun-Li corre para o computador e começa a copiar os dados. De repente, um guarda aparece e pega eles no flagra, mas é surpreendido pela Kemi que chega bem na hora e apaga o infeliz. Depois de fugir do laboratório, eles olham os dados que a Chun-Li copiou de lá e percebem que aquilo faz parte de uma experiência chamada Blessing, que aparentemente faz as células dos corpos das cobaias explodirem. Então vê a foto do Ryu e descobrem que essa experiência ainda não está concluída, porque falta a cereja do bolo, que é nada menos que a essência do Satsui no Hador. O Gael diz que agora sabem que a próxima vítima vai ser o Ryu e ficam preocupados por não saber o paradeiro dele. Mas lembram do Ken e imaginam que se tiver alguém que saiba onde o Ryu pode estar, esse alguém só pode ser ele. Então a Kemi diz para irem rápido porque alguém já pode ter pensado nisso antes. E não é que ela estava certa, a Sakura saiu lá do Japão e foi bater na casa do Ken, dizendo que quando ficou sabendo que vários lutadores começaram a sumir pelo mundo, ficou preocupada com o Ryu e como não sabe onde encontra ele, pensou que se alguém pode saber, esse alguém é o Ken. De repente o telefone toca e é a Chun-Li perguntando se ele sabe onde o Ryu pode estar. Ele diz que não sabe e a Chun-Li responde que está indo para lá para eles conversarem melhor. Perto dali, um cara encontra o Ryu no boteco, diz que percebeu pelas roupas que ele é um lutador e que é amigo de um lutador que também é campeão. O cara diz que o amigo dele costumava ir sempre ali, mas no ano passado sumiu de repente, abandonando a mulher e o filho. Em seguida, o cara do bar dá um salve no Ken, dizendo que viu o Ryu no boteco e quando falou para ele sobre o seu amigo lutador que sumiu, o Ryu pediu um endereço e foi até lá. O Ken avisa a Chun-Li e vai voando para lá, mas a Maya estava de butuca ouvindo tudo na casa do Ken, sai na frente, bate um fio para alguém, avisando que encontrou o Ryu e manda prepararem tudo que ela está indo para lá. O Ryu chega na casa do lutador que sumiu e é surpreendido pela Maya que sai de dentro da casa atacando ele. Ele pergunta quem ela é e ela diz que gostaria de testar os poderes dele. Enquanto isso, tem uma equipe cheia de equipamentos captando e transmitindo tudo que está acontecendo. A Maya tem um traje cheio dos Paranauê que parece o Espetor Bugiganga, tá ligado? Ela dá um soco nele usando as luvas, que dá um choque tenebroso e ele percebe que o bagulho ficou louco. A Chinela começa a cantar e no meio da treta, ela pede para ele mostrar o verdadeiro poder, mas a Kemi chega na voadora, interrompe a luta e diz para o Ryu não lutar com ela, porque ela só está querendo expor a força dele. A Maya fica puta, vai para cima da Kemi e dá um sacode nela com um direito a choque na teta. Com a loirinha caída, a Maya pergunta para o Ryu o que ele vai fazer para salvar a amiguinha da morte, mas a Kemi diz para ele não fazer nada e toma uma bota na cara tão forte que voa longe. O Ryu fica puto com a cena, não consegue se controlar e libera o Satsui no Hado. A raiva junto com o poder faz ele perder o controle de si, se transforma em Evil Ryu e a equipe da Maya posiciona os equipamentos. Quando o Evil Ryu vai para cima dela, ela percebe que o bagulho azedou e tenta fugir, mas o touro brabo não deixa, continua atacando e ela percebe que desse jeito não dá para capturar ele. O Ken chega com a Sakura, chama ele e a Maya aproveita o momento de distração para meter o pé. O Ryu doidão ataca a equipe que a Maya abandonou ali e os caras tentam fugir com o cu na mão. Ele fica prestes a matar um deles, mas antes disso acontecer, a Sakura impede segurando ele, e mesmo muito assustada tenta fazer ele parar. Olhando a carinha de medo dela, ele volta ao normal, o Ken pede um helicóptero para levar a Ken para o hospital e vai para casa encontrar a Chun-Li e o Gail. Na casa do Ken, a Chun-Li e o Gail explicam que descobriram que esses experimentos foram feitos por uma organização chamada SIM. Eles usaram esses lutadores como cobaia nos experimentos e criaram uma arma capaz de sugar todo o Ki de uma pessoa para um dispositivo. E quando isso acontece, as células dela começam a explodir. Só isso no mercado negro já teria um valor absurdo, porque eles poderiam criar um exército de homens bomba. Só que tem mais. Eles descobriram que se usarem essa arma no Ryu, vão conseguir extrair o Satsui no Hado para um dispositivo e assim vai ser possível injetar o Satsui no Hado em qualquer pessoa, fazendo um exército de assassinos poderosos. Finalmente, o Zef aparece mostrando que é ele que está no comando da porra toda. E no momento está muito puto com a Maya, por ela ter perdido a chance de capturar o Ryu. Mas ela diz para ele ficar sussa que ela tem um plano B e começa a explicar para ele que houve tudo com um sorrisinho maroto e transante. Mas afinal, o que é a SIM e quem é esse Seth? S-I-N. SIM é a sigla para Shadalu Intimidation Network, que era a divisão de armas da Shadalu. E o Seth é o 15º clone de pelo menos 26 que foram feitos para servir de corpo reserva para o Bison. E quando se fala em clones, se fala em inteligência artificial. E inteligência artificial é aquela coisa. É uma parada que às vezes nem o criador tem controle total sobre o que pode acontecer e os resultados podem ser os mais imprevisíveis. O clone número 15 desenvolveu uma inteligência mais avançada do que o esperado, tendo a capacidade de absorver conhecimento sobre coisas e até mesmo copiar qualquer técnica de luta, só de ver uma vez. Quando o Bison morreu e a Shadalu foi por saco, o Seth tomou o comando da SIM e usando toda a influência e estrutura da organização, começou o Projeto Bliss. A Maya bate um fio para o Ken e, ironicamente, convida ele para uma festa num navio. Claro que ele manda ela ir para a puta que pariu, mas ela diz que seria uma pena ele não ir, até porque a esposa dele já está lá. O Ken fica puto porque sequestraram a Elisa e a Maya diz para ele ir levando o Ryu e mais ninguém. O Ken desliga o telefone puto da vida e fala para a galera que eles querem o Ryu em troca da Elisa. A Chun-Li, a Sakura e o Gaio dizem que vão ajudar, mas o Ken diz que vai sozinho salvar ela. Só que o Ryu fala que como eles querem o poder dele, ele vai até lá, vai se segurar e não vai liberar o Satsui narrador. Sem muita opção, o Ken aceita ajuda e os outros dizem que vão ajudar também. Chegando no navio, a galera se separa. O Gaio fica na lancha e diz que vai pedir ajuda para a guarda costeira para cercar o navio. A Chun-Li e a Sakura entram disfarçadas de Kenga pela entrada principal, enquanto o Ken e o Ryu invadem pela sacada e se separam. O Ken encontra a Maya que diz que não precisa mais dele e mostra onde a Elisa está. O Ken entra na sala, encontra a Elisa e diz para eles meterem o pé, mas antes de ir, ela diz para o papai que eles vão ter um bebê. O Ken fica muito feliz e ele se abraça. O Ryu encontra o Seth no teatro do navio e ele fala um monte de groselha, depois começa a espancar o Ryu, tentando fazer ele ficar nervoso e liberar o Satsui no Hado. O Ken chega com a Elisa e encontra a Chun-Li e a Sakura na plateia do teatro. O Ryu aguenta firme a surra, enquanto o Seth diz para ele o que acha que é ter poder de verdade. Depois de muito apanhar, o Ryu diz que esse poder que o Seth descreveu não é o poder que ele quer ter para ele e começa a liberar uma espécie de Ki branco bem diferente do Satsui no Hado. Esse Ki consome o corpo dele e assim ele prepara um super Hadouken que acerta em cheio no careca cinza que é jogado longe e cai todo fudido no chão. Os agentes da Sim entram, pegam o corpo do Seth e metem o pé, mas a Chun-Li vai atrás dos safados. Quando eles chegam na parte de fora, dão de cara com o Gael que está com a Kemi e a guarda costeira cercando o navio e dá voz de prisão para eles. Mas de repente, um helicóptero aparece e resgata o Seth. A Chun-Li, o Gael e a Kemi olham para o helicóptero e se surpreendem com o símbolo da Shadalu nele. Dentro do helicóptero, o Veg e o Borog dizem que o Bison mandou avisar que os projetos da Sim só tiveram sucesso até agora porque a Shadalu estava de olho e agindo por debaixo dos panos. O que já deixa entendido para nós que o Bison está vivo de alguma forma. Só nos resta descobrir como, mas a gente ainda chega lá. No dia seguinte, a Maya está dentro do carro olhando sua filhinha Lauren brincar enquanto fala no telefone com o chefe da CIA que chama ela pelo nome de Cresson Viper e diz que ela está fazendo um ótimo trabalho trabalhando infiltrada na Sim e colhendo todas as informações para eles. Sabendo que o Bison está vivo e comandando a Shadalu com a vantagem de ninguém saber de nada, se o Seth quiser continuar mandando na porra toda, vai ter que dar seus pulos e ter uma carta na manga. Então bola um novo projeto e um tempo depois consegue terminar com sucesso. Mas o que ele fez? Criou uma nova arma chamada Feng Shui Injaini e implantou no olho esquerdo de uma mina chamada Juri. E quem é essa mina? O nome dela é Juri Han. Ela é uma sul-coreana de 25 anos que foi considerada melhor praticante de taekwondo do país quando tinha 15 anos. O pai dela era o promotor de justiça que pegava pesado contra o crime organizado. Mas quando pisou no carro da Shadalu, o barato ficou louco para o lado dele. A Shadalu fez uma emboscada que causou um acidente no carro da família e nisso a Juri acabou perdendo os pais e o olho esquerdo. A partir daí, nasceu um ódio mortal pela Shadalu. Quando ela ficou sabendo desse novo projeto da Sim, procurou eles com um plano em mente, sabendo que ia conseguir tirar proveito disso. E você deve estar se perguntando, o que esse implante faz? O Feng Shui Injaini foi projetado pela Sim e é um dispositivo que aumenta absurdamente o poder do Ki do usuário, além de transmitir e capturar dados de tudo que olhar. A Juri já era bem forte e lutava muito bem, mas quando recebeu esse implante, mesmo ainda sendo um protótipo, ela ficou absurdamente overpower e logo na primeira missão de teste, tacou o terror no parque, deu um cacete na Kemi e espancou a Chun-Li, a ponto dela parar no hospital. Depois disso, a Juri volta para a base da Sim, eles fazem as atualizações necessárias e finalizam de vez o Feng Shui, deixando ela ainda mais pirocuda que antes. Alguns dias depois, o CF entra em contato com ela e explica a existência das dolls. Ele diz que elas eram as bonequinhas assassinas do Bison e ficou sabendo onde elas estão moqueadas. Então manda a Juri invadir lá para moer a cara delas e trazer todas para a base da Sim, sem matar nenhuma, porque ele tem um plano para usar elas. Ela chega lá e dá um cacete em todas as dolls, sem dificuldade nenhuma, mas antes dela meter o pé, o Gaio aparece com a Kemi. A Kemi vai tentar salvar duas dolls que estão caídas, enquanto o Gaio vai para cima da Juri, mas toma um cacete enorme. A Kemi até tenta fazer alguma coisa, mas não dá, e a Juri mete o pé levando todas as dolls com ela. Só que antes da nave decolar, a Kemi consegue invadir e quando a Juri vê ela, a Shibata come. A treta é pesada, mas a Kemi não dá conta de derrubar a Juri. Ela se cansa de lutar com a Kemi e põe um fim na treta, pegando a maca que a Juri está desacordada e jogando as duas para fora do avião direto na neve. O Gaio dá um salve na Chun-Li que está no hospital, conta o que aconteceu, e a Viper aparece mostrando que está de olho sabendo de tudo que está rolando. A Juri bate um fio para o Seth e diz que infelizmente teve que sacrificar uma das bonequinhas, mas o Seth diz que uma a mais ou uma a menos não vai fazer diferença para ele. Depois de desligar, a Juri dá a entender que está gostando de ver a Shadalui assim, lutando entre si, porque é isso mesmo que ela quer. Um tempo depois, o Seth tem a ideia de retomar o Projeto Blessing, e se liga só na malandragem dessa vez. Ao invés de sair dando sumiço nos lutadores pelo mundo, ele lança um novo torneio mundial para atrair os maiores lutadores do mundo para perto, e assim extrair os ki mais poderosos de uma vez. Então, envia uma carta convidando os maiores e mais influentes lutadores do mundo, além de abrir uma inscrição para quem não foi convidado também conseguir participar, e desse jeito conseguir atrair a maior quantidade de lutadores possíveis. Esse torneio vai acontecer nos arredores da base da Sim, e as regras são bem simples. Os lutadores vão para lá, se encontram pelas ruas e se desafiam. Cada luta gera uma quantidade de pontos. Os lutadores que atingirem uma certa quantidade de pontos, ganham o direito de entrar na base da Sim e lutar contra ele. O primeiro que derrotar ele, vence o torneio e recebe um prêmio de milhões de dólares. Isso foi o que ele anunciou para atrair os lutadores, né? Mas na verdade, quando um lutador entrar na base da Sim, já vai ter lutado muito lá fora. Então, com certeza vai estar cansado ou até machucado. Aí vai ser mel na chupeta para o Seth dar um sacode no coitado ou coitada, terminar de extrair todo o Ki e usar o corpo para fazer o que quiser. Olha a malícia. Mas o objetivo principal, claro que é atrair o Ryu para conseguir extrair o Satsui no arrador e finalizar o projeto Blitz. E quem vai participar desse torneio? Como é de se esperar, o Ryu sendo o atual campeão, se sente na obrigação de defender o título. E já imaginando que a Sim deve estar armando alguma parada por debaixo dos panos, vai para lá com o pé atrás, sem saber ainda qual é a real da parada. Como quem vai ser papai e sabe que dali em diante vai mudar as prioridades da vida, decide participar do torneio para meio que se despedir das lutas, mesmo que só por um tempo, fechando com chave de ouro e enfrentando o Ryu num torneio mundial. Um gordão chamado Rufus é um americano praticante de Kung Fu, que é até bem rápido para o seu tamanho. Mas o grande defeito dele é que a língua é maior que a barriga. Esse gordinho fanfarrão se julga o lutador mais forte das Américas e não aceita o fato do Ken ser conhecido assim. Então vai para o torneio com sangue no zóio para dar um cacete no Ken e provar para o mundo que ele é o melhor das Américas. A Juri bate um fio para o Seth e reclama que está entediada querendo se divertir. Então ele manda ela para o torneio com a ordem de descer o porrete sem dó nem piedade no máximo de lutadores possíveis e de quebra transmitir as informações e técnicas de luta de cada um pelo implante no olho dela. Durante a lavagem cerebral que a Sim está fazendo nas dolls, a Dicapre tem uns flashes de memória que não se sabe se são reais ou por causa da lavagem cerebral. Nessas lembranças ela se vê junto com a Kemi as duas ainda crianças indicando que elas poderiam ser irmãs e acorda surtada com muita raiva obcecada por matar a Kemi. O Ehonda vai para o torneio na intenção de conseguir mais fãs para ele e para o sumô mas acaba tendo um contratempo no caminho pegando um navio errado e indo parar em outro lugar. Uma garota chamada Ibuki é uma praticante de ninjutsu que estava indo para um acampamento de treinamento mas descobre que lá não vai ter ninguém interessante. Então bate um fio para uma parça chamada Sarai e pede para ela dar um migué enquanto ela vai dar um rolê pela cidade atrás de encontrar uns carinhas legais. Olha que periguetagem! Uma garota chamada Makoto estava precisando reformar um velho dojo da família dela mas não tinha grana. Quando vê um anúncio do torneio se interessa pelo prêmio e vai para lá atrás dessa bufunfa. Um negão chamado Dudley é um milionário inglês e lutador de boxe que teve um dos seus carros roubados da garagem e ficou muito chateado com isso. Quando recebe a carta da Sin convidando ele para participar do torneio decide aceitar para distrair a cabeça e usar a grana do prêmio para comprar novas rosas para o seu lindo jardim florido. Quando Ryu liberou o Satsuno Hadou naquela luta com a Viper o Akuma sentiu e quando assim lançou um novo torneio tendo a certeza que o Ryu vai participar ele vai até lá para ficar na cola do Ryu e atacar na hora certa na intenção de fazer ele cair na tentação e se render ao lado negro da força. Pegou a referência aí? Aproveitando a divulgação que vai ter no torneio antes de ir para lá o Dan grava um comercial para a TV divulgando seu dojo esperando chamar a atenção de novos alunos para quando voltar. A Sakura, o Blanca e o Dan pegam um navio e durante a viagem a Sakura aproveita para malhar o corpinho e fazer planos para quando chega lá enquanto o Blanca vai na intenção de vencer e deixar a mamãe orgulhosa dele. Uma garota africana chamada Helena vive numa tribo indígena e é praticante de capoeira. O pai dela que é o chefe deles diz que conversou com o Xamã da tribo e ele disse que alguma coisa maligna está para acontecer. Olhando um panfleto de divulgação do torneio eles acreditam que tem a ver com aquilo. Então o chefe diz que vai inscrever ela nesse torneio para ela descobrir o que está acontecendo. E mesmo com o irmão dela dizendo que pode ser perigoso ela gosta da ideia e diz que vai ficar bem. A Chun-Li desconfia desse torneio organizado pela Sim. E como viu o helicóptero com o símbolo da Shadalu vai para lá para descolar o que está pegando e tentar dar um jeito. Além de acreditar que talvez ainda possa encontrar mais informações sobre o passado do pai dela. Uns safados levaram toda a água da vila do Dalsim e ele soube que esses safados usavam um símbolo parecido com o da Shadalu. Como ele é o responsável pela vila vai atrás desses safados para trazer a água de volta para o povo dele. Um cara chamado Abel é um praticante de luta livre que não tem lembranças do próprio passado. Aparentemente ele era um dos clones que iam servir de corpo reserva para o Bison mas a experiência dele deu errado e foi descartado. Não se sabe ao certo mas parece que ele foi salvo pelo Charlie nos acontecimentos que a gente viu no vídeo da parte 3 quando invadiram a base da Shadalu e destruíram tudo por lá. Ele sabe que a Sim tem ligação com a Shadalu então quando pinta o torneio ele vai para lá querendo descobrir mais sobre o passado. A Sia manda a Viper continuar como infiltrada na Sim e ir para o torneio para saber mais sobre o que eles estão fazendo. A Shadalu e a Sim já mataram vários agentes da Sia e muitos eram amigos dela. Então além de cumprir a missão para ela é uma questão de honra acabar com a Shadalu e a Sim para vingar a morte dos colegas. Finalmente o Sagat aprendeu que a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena e vai participar do novo torneio pelo real motivo da luta sem se importar com vingança, vitória ou derrota. A Kemi visita a Juni no hospital e muito puta com a Shadalu e com a Sim vai para onde está rolando o torneio com sangue no zóio para se vingar pelo que a Juri fez com as dolls que são como irmãs para ela e principalmente para acabar com essa palhaçada de torneio. Cansado de ficar batendo em bêbado em briguinhas de bar o DJ vê um anúncio do torneio se anime em lutar de novo num torneio mundial e vai para lá para se divertir. O COD avisa para o guarda que vai sair mas volta no verão foge da cadeia sem dificuldade nenhuma e vai para o torneio para fugir um pouco do Ted da prisão. No caminho, vê uns cartazes com o rosto dele de procurado e fica indignado, dizendo que depois de limpar a cidade dos vagabundos que viviam lá é essa a gratidão que ele recebe ficar esquecido numa cela de prisão. O Gai sente uma energia maligna e sai pela cidade dizendo que a missão dele é usar a força do Bunshirin U para proteger as pessoas do mal. Um turco chamado Hakan é praticante de um estilo de luta meio diferente é um tipo de luta livre com um corpo cheio de óleo ele é dono de uma das maiores fábricas de óleo do mundo e pega um cara que supostamente deve ser um espião da concorrência com um papelzinho anotado com vários ingredientes para fazer um óleo ele dá um pau no moleque e diz que agora vai realizar o sonho dele que é vencer um torneio usando um óleo especial feito por ele. O Rolento continuou com a ideia de dominar a porra toda conseguiu montar um exército e durante um treinamento do batalhão é interrompido por um general dizendo que ficaram sabendo que a Sim criou um sistema de aprimoramento de soldados e está testando num torneio de lutas. O safado se interessa na parada e manda um exército ir com ele para roubar esse sistema que a Sim está testando. Lembra da Poison? Então, ela saiu do mundo do crime e com o dinheiro que juntou virou empresária de lutadores mas parece que está meio difícil de encontrar um decente tanto que ela se irrita com os dois mané que não respeitam ela sobe no ringue, dá um cacete neles e vai para o torneio da Sim atrás de encontrar um lutador forte para empresariar. Muito puto com tudo que já aconteceu quando o Gael fica sabendo que a Sim está organizando um novo torneio tendo a certeza que está rolando alguma merda por trás disso ele vai para lá para botar um fim nessa parada de vez e vingar todas as mortes que a Shadalu e a Sim causaram principalmente a do Charlie. Enquanto treina na neve com os ursos o Zangief é convidado para o torneio e mesmo sabendo do esforço que vai ter que fazer para conseguir sair do meio da neve e chegar lá a tempo se sente na obrigação de ir até lá para representar a Rússia porque sabe que os fãs dele estão esperando por isso e não quer decepcionar essa galera. Mandando a humildade lá para a casa do carai o Vegas se lamenta por acreditar que nem mesmo Deus é capaz de criar outro corpo tão bonito e perfeito como o dele. Então se interessa no esquema de criar clones da Sim e bola um plano para invadir e roubar isso para ele na intenção de conseguir se manter jovem e bonito para sempre. Puta que pariu é cada um que me aparece né? Como era de se esperar o Bison está vivo e armando um plano para dar um bote no Seth. Ele começa oferecendo uma boa grana para o Balrog na base da Sim e toma conta dos clones até ele dar um jeito de pegar de volta. Mas o pagamento por esse servicinho faz o Balrog se tocar que se o Bison está pagando tanto só para ele tomar conta esses clones devem valer muita grana e imagina que se conseguir roubar um deles vai ter grana para o resto da vida. Um cozinheiro mexicano e praticante de lucha libre conhecido como El Fuerte é muito fã da Raybon Mika e eu até imagino porque ele fica sabendo do torneio e vai para lá esperando enfrentar outros lutadores fortes fazer amigos e melhorar suas questionáveis receitas culinárias. O Fei Long estava gravando um novo filme que parece que ia entregar todas as merdas que acha da Lu e assim andaram fazendo. Mas os patrocinadores desse filme foram forçados a desistir do projeto e quando uns safados invadiram o set de filmagem tacando o pau na mesa contra a equipe do filme o Fei Long ficou puto e disse para a galera dar um tempo que ele vai aparecer no torneio para botar um fim nisso e vai voltar para continuar as gravações. A aldeia do Tihau que começa a prosperar no novo ambiente e o antigo chefe da tribo pede para ele assumir o cargo mas ele ainda não se sente preparado para segurar essa responsa. Ainda com sangue no zóio pelo que a Shadalu fez com o povo dele ele vai para o torneio para se aprimorar como lutador e se vingar pelo que fizeram com a tribo assim quando voltar vai se sentir mais preparado para assumir a responsa que o chefe deu para ele. O Adam ainda está muito decepcionado com o Sagat pela derrota no torneio que perdeu para o Ryu e acha que ele envergonha os praticantes de Muay Thai. Ele está tão puto com o carecão que vai para o torneio na intenção de encontrar e matar o Sagat em uma luta. A Rose está muito preocupada com o que pode acontecer e vê nas cartas que a merda pode ser grande. Ela sabe que não pode matar o Bison porque tanto ela como ele tem o mesmo poder do Psycho Power mas as cartas dizem que na hora certa um guerreiro vai poder agir e acabar com isso. Então vai para o lugar do torneio para encontrar, proteger e ajudar esse guerreiro que viu nas cartas. O Ugo Andori continua se envolvendo em brigas de rua e dando um cacete em todo mundo. Quando fica sabendo do torneio decide ir para lá para mostrar para a mamãe que conseguiu se tornar o mais forte do mundo. Tão forte como as batatas que ela dava para ele comer quando era criança. A galera vai chegando, o torneio começa e algumas lutas vão acontecendo. O Ken e o Ryu são os primeiros a se encontrar. Aproveitam a oportunidade e fazem uma lutinha para relembrar os velhos tempos de treino. O Sagat também encontra o Ryu e finalmente tem a sua tão esperada revanche num torneio oficial. O Rufus também consegue o que queria e encontra o Ken e desafia ele para uma luta que tira uma onda e manda o Almôndega cair para cima. Quando o Eronda encontra o El Fuerte diz que soube que ele é um cozinheiro e convida ele para experimentar um ensopado maravilhoso que sabe fazer depois da luta. O El Fuerte se empolga com o convite e com a luta e a chinela canta. A Ibuki desastrada esbarra na destrambelhada da Sakura e repara que ela também luta. Então desafia ela para uma luta com a condição da Sakura apresentar uns carinhas legais caso perca. A Sakura acha estranho o pedido da Periguete mas aceita dizendo que conhece uns carinhas. A Makoto reconhece e desafia o Feilong para uma luta dizendo que se vencer ele vai ganhar moral no circuito mundial. E o Feilong manda ela vir para a mão. O Balrog encontra o Dudley e tira uma onda dizendo que não acredita como um cara feito ele pode ter vencido o campeonato britânico de boxe. Desafia ele para uma luta e o inglês mesmo achando o Balrog um arrogante aceita o desafio. O Abel encontra o Seth percebe que eles tem um rosto muito parecido e diz que ele parece fazer parte da Shadalu. O Seth reconhece ele e diz que ele é o defeituoso que sumiu. O Abel se espanta e pergunta como ele sabe quem ele é. Mas o Seth não está afim de papo e vai por quebra-pau. O Dan diz para a Sakura que finalmente chegou a hora de mestre e alunas se enfrentarem. A Sakura diz que demorou e chama ele para o pau. Mas antes de começar a luta o Dan dá um exemplo de humildade dizendo que vai fazer isso de um jeito rápido e indolor. Depois disso a Sakura encontra o Ryu que pergunta se ela tem praticado. Ela diz para ele lutar com ela para testar e ele manda ela mostrar do que é capaz. A Chun-Li encontra a Juri e a Juri pergunta se ela voltou para apanhar mais. A Chun-Li responde que dessa vez vai ser diferente e depois da luta vai prender ela. O Rufus vê o Dawson flutuando e fica maluco tentando entender que tipo de macumba é essa que ele está fazendo para conseguir. O Magrelo responde que é ioga mas o Gordão não acredita e diz que ele é um alienígena. O Abel vê o Gaio fazendo um Sonic Boom e identifica o golpe. O Gaio pergunta quem ele já viu fazendo isso antes acreditando que ele tenha visto Charlie. e todo cheio de autoridade pergunta onde ele está. O Abel diz para ele dar uma baixada na bola porque nunca viu ele nem na capinha do Kisuko e a Shibata come. Aí fica no ar onde será que o Abel viu alguém fazer o Sonic Boom? Será que foi o Charlie quando salvou ele ou o Seth durante a luta que rolou agora há pouco? A Chun-Li encontra a Viper e acreditando que ela trabalha para sim exige respostas sobre o que está acontecendo. Mas a Viper diz que a Interpol sempre atrapalha o trabalho dela e o Koro come. A Kami encontra a Juri e diz que agora ela vai pagar pelo que fez com as dolls. Mas a Juri responde que quem vai pagar pelos próprios pecados é ela dizendo que uma lavagem cerebral não apaga as merdas que fez no passado. Se referindo à época que a Kami era uma doll assassina que trabalhava por Bizon. O DJ encontra o Rufus e acha interessante os sons que tem no corpo roliço dele. O Gaio encontra o Kod e pergunta porque ele também está atrás da sim. O Kod responde que não precisa de motivo e o Gaio diz que já que eles estão atrás do mesmo inimigo que pelo menos lutem juntos de novo. mas o Kod diz que hoje em dia ele luta sozinho. O Rakan encontra o Eronda e reconhece seu velho amigo de longa data. Eles se cumprimentam e o Rakan pergunta para o Gordão o que ele está fazendo por ali. O Eronda diz que foi para o torneio para provar para o mundo que o sumô é o estilo de luta mais forte e aí azeda o pé do frango. Eles se estranham e o Rakan diz que não concorda porque para ele o estilo de luta mais forte é a luta livre turca. O clima esquenta e o Eronda propõe uma luta para eles provarem qual é a luta mais forte. O Blanca encontra o El Fuerte e não vai muito com a cara dele porque diz que só gente ruim esconde o rosto com máscaras. Eu não estou dizendo nada em não quero treta com ninguém reclama com Blanca. O Zangief encontra o Abel e percebe que ele está meio preocupado com algumas coisas então diz que lutar é a melhor coisa para levantar o ânimo e decidir dar uma mãozinha para ele. O Adam encontra o Sagat e desafia ele cheio de ódio. O Sagat tenta mostrar para ele que esse ódio todo não vai levar a nada mas o Adam diz que está cansado de baboseira e vai para cima do carecão. A Rose encontra o Ryu diz que ele é a última esperança e tenta impedir ele de continuar lutando no torneio com medo do Seth ou o Bison pegarem ele mas o Ryu não entende dá um pau nela e segue em frente. Como a gente pode perceber a história não deixa bem definido quem foram os vencedores dessas lutas então eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários quem você acha que ganhou cada luta que eu vou ler todos e vou responder também. Demorou? Continuando então. Finalmente o Akuma encontra o Ryu e desafia ele para uma luta. Durante essa luta o Akuma provoca o Ryu tentando fazer ele se entregar ao Satsui no Hado mas o Ryu resiste com todas as forças e o Akuma continua insistindo até que consegue irritar o Ryu ao ponto dele perder o controle e se transformar em Evil Ryu. Nessa forma o Ryu vira o jogo e dá um cacete no Akuma que começa a se enfurecer até que o Satsui no Hado consome todo o corpo dele e transforma o Akuma numa espécie de demônio chamado Oni que é a forma mais forte do Satsui no Hado aí a Shibata come bonito dessa vez até o momento que o Gouken aparece interrompendo a luta e fazendo uma macumba boa que começa a selar o Satsui no Hado do Ryu essa macumba suga o poder do Oni também que volta a forma de Akuma percebe que se continuar ali vai acabar morrendo e foge e agora você com certeza está se perguntando mas o Gouken não morreu? Na verdade assim como o Gen ele também sabia que a única forma de sobreviver ao Shungoku Satsui é esvaziando a alma na hora do golpe então ele fez isso quando o Akuma atacou ele e ao invés de morrer ficou só desacordado por um tempo como nessa época o treinamento do Ryu e do Ken tinha terminado ele decidiu sumir para ver como os dois iam se virar sem ele mas sempre esteve por perto observando tudo que os dois faziam e sabendo que eles seriam as próximas vítimas do Akuma esperou a hora certa para agir enquanto o torneio rolava a Shunli a Kemi e o Gaio se juntaram para invadir a base da Sin e depois de vários desentendimentos o Abel se junta a eles também o que ninguém esperava era que o Bison tivesse invadido antes com uma ajudinha da Juri que traiu o Seth para ver o circo pegar fogo porque queria ver os dois se matando o Bison dá um cacete no Seth e antes de meter o pé ativa os clones para substituir o careca cinza e ninguém desconfiar de nada o que explica o Seth que cada lutador enfrenta durante o torneio a Juri fica meio puta porque o plano dela era que os dois se matassem durante a luta ver o Seth todo fudido no chão conta para ele que só queria ver os dois se matando e termina o serviço do Bison deixando o Seth para morrer sozinha a Chun-Li a Kami o Gael e o Abel entram na base da Sin durante a invasão a Kami encontra a Dicapre que ataca ela cheia de sangue no zóio loucona dizendo que vai matar e odeia ela quando de repente tem um peripaque e cai dura no chão a Kami vai ver o que ela tem e a Dicapre tira a máscara mostrando um rosto idêntico ao da Kami mas com uma cicatriz enorme de queimadura do lado esquerdo o que alimenta ainda mais a teoria que elas são irmãs de verdade ou talvez sejam clones uma da outra o Bison aparece dizendo que foi ele que fez essa lavagem celebrada de Capre e diz que se não deixar ele levar ela ela vai morrer ali então a Kami deixa o safado levar a Dicapre porque prefere isso do que vê ela morrer depois disso a Kami encontra os outros destroem tudo dentro da base inclusive os clones e acabam com um torneio que mais uma vez termina sem o vencedor depois da explosão na base da Sin o Vega foge num helicóptero e vê o Gael junto com a Bel e a Chun-Li o Abel entrega alguma coisa pra ela e o Vega fica curioso com isso mas diz que ainda vai encontrar eles de novo o Borog aproveitou a confusão pra roubar um clone mirin acreditando que ele tem algum poder assim como os outros e se irrita quando o moleque demonstra não saber de nada mas um símbolo da Shadalu brilha na mão do pivete a Sakura se despede do Ryu dizendo que foi maravilhoso lutar com ele ele responde que foi mesmo e em breve vão se encontrar pra lutar de novo o Dan acelera ela com pressa pra ir embora e faz ela subir correndo no navio o Ken vai atrás do Mestre Gouken e quando alcança o véio pergunta se ele tá pensando em ir embora sem se despedir de novo o Mestre responde que agora eles são adultos e não precisam mais dele a não ser que queiram que ele mande os dois buscar água de novo como antes o Ryu e o Mestre caem na risada mas o Ken não curte muita zoeira o Ryu pega o caminho da roça feliz pelas lutas que teve e agradecido a cada um dos oponentes que fizeram ele ficar cada vez mais forte o Ken chega no hospital encontra a Elisa com o Mel Masters que é o filhinho recém-nascido deles e fica todo babão com o moleque o Ehonda recebe um convite pra ser membro do comitê olímpico pega um avião e vai pra lá na intenção de fazer o sumô virar um esporte olímpico a Ibuki perde o horário de voltar e percebe que a primeira aula já começou então tenta se disfarçar pra não ser vista mas o Mestre tem o olho de Tandera e pega ela no pulo do gato a Makoto volta pra casa dura sem a grana do prêmio e chateada por ter lutado bem mas ter saído de mãos vazias vai ela mesmo consertar o telhado do dojo e toda atrapalhada Adrien volta pra casa se lamentando por não ter conseguido trazer as novas rosas e toma um chazinho enquanto admira o seu lindo jardim florido hum hum sei não esse negão viu a Helena volta pra tribo dizendo que adorou a viagem fez muitos amigos e agora quer sair viajando pelo mundo pra conhecer mais gente e fazer novas amizades começando pelo Japão pelo amor de Deus alguém apresenta o Facebook pra ela tadinha o Dalsim consegue voltar pra vila trazendo a água de volta pro povo a Kemi volta no hospital pra ver a June que acorda meio assustada por não lembrar quem é e onde tá mas a Kemi acalma ela dizendo que a amnésia é meio assustador mesmo ela sabe como é e tá ali pra ajudar o Gai encontra o Kodi de novo e diz que se ele tava lutando pelo bem é porque ainda tem bondade no coração mas o Kodi responde que uma coisa não tem a ver com outra então o Gai pergunta se ele não tem a intenção de voltar e o Kodi responde que vai voltar pra cela da prisão porque lá que é o lugar dele a Poison encontra o Ugo Andori e convida ele pra trabalhar com ela de cara ele não aceita porque diz que nunca mais vai receber ordens ela insiste e diz que pode fazer ele virar uma estrela ele é bem forte mas é burro feito uma batata só que juntos pode dar certo ele se lembra que a mamãe dizia que batata é bom e aceita o convite dela um tempo depois junto com ele e mais alguns amigos ela monta uma banda chamada Mad Gear e logo com o primeiro CD se torna uma banda mais famosa do mundo o Blanca tá em casa cuidando da hortinha da mamãe quando ela chama ele dizendo que tem uma galera na porta da casa que viram uma matéria sobre ele e querem conhecer no começo ele fica meio com o pé atrás mas escuta o que a mãe falou e vai brincar com as pessoas o Zang F volta pros rings de luta livre e vence mais uma luta pro deliro dos fãs dele o engraçado é que os fãs dele tem a mesma idade dos fãs que assistem os canais de uns amigos meus o Adam vê o Sagat de boa com a galera dele e promete pra si mesmo que não vai se tornar o que ele se tornou vai resgatar a honra dos praticantes de Muay Thai e ser reconhecido como um grande lutador o Gael volta no túmulo do Charlie e diz que conseguiram acabar com a Sim mas sabe que daqui a pouco vão bater de frente com a Shadalou de novo então ainda não é hora de comemorar mas promete que em breve a missão vai ser cumprida e aí